Eu vou contar pra vocês a história que eu vi contar Por que razão nasce roxa flor do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso até lhe jurar Mais branco do que é coiada, mais branco do que é o luar Quando as flor brotava nele, lá pros confins do sertão Maracujá parecia um ninho de argodão Mas um dia há muito tempo, o mês entanto nem me lembro Se foi maio, se foi junho, se foi agosto ou dezembro Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer Numa cruz crucificado longe daqui como que Havia junto da cruz, aos pés de nosso Senhor Um pé de maracujá carregadinho em flor Pregar o Cristo a martelo E ao ver tamanha crueza A natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza Chorava o vento nos campos, chorava os vales, as ribeiras Sabiá também chorava no galho da laranjeira E o sangue de Jesus Cristo, sangue pesado de dor No pé do maracujá atingia todas as flores E foi por isso, seu moço, que as florzinhas aos pés da cruz Ficaram roxas também com o sangue de Jesus A voz então eu contei, a história que eu vi contar Por que razão nasce roxa a flor do maracujá A voz então eu contei